E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lado Hort. E é o seguinte, rapaziada, hoje eu estou aqui na minha Porsche, tá ligado? Que eu tava indo gravar um vídeo agora com a minha mãe andando pela primeira vez. E minha mãe me ligou, mano, falando logo assim, Léo, tá vindo pra casa? Eu falei, tô. Ela falou, você não faz um favor pra mim, já que você vai vir aqui? Minha mãe também não sabia que ela ia andar de Porsche, só falei que tava indo lá. Só que era pra ela andar de Porsche. Aí ela acabou falando assim, você não consegue passar na escola da Letícia e buscar ela pra mim, não? Eu falei, claro, já pego minha irmã de Porsche, já levo pra casa da minha mãe, já gravo dois vídeos, minha mãe andando e buscando minha irmã de Porsche. Então, mano, é isso. Eu vou buscar hoje a minha irmã de Porsche, 992, mano. Minha Porsche 911, carreira. Você tá louco, rapaziada, tira esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Ela tá balançando na frente de vocês, eu tô assim, igual gatinho. Mano, é o seguinte, tô aqui na Porsche, já fiz o retorno pra buscar minha irmã, a escola logo aqui atrás e, véi, eu quero ver muito a reação dela. Olha o V, mano, chegando na Porsche. Na frente da escola dela. Olha, minha câmera tá... Olha, você derruba a rapaziada. Quase que eu derruba a rapaziada. Mano, eu quero mais. Eu derrubei a rapaziada e tô derrubando todo mundo aqui, ó. Descontar. Descontar disso, né? Descontar disso. Rapaziada, quero ver muito a reação da minha irmã, porque... Ela saiu uma aula mais cedo, certo? Então, ela, mano, nem espera que eu vou buscar ela de Porsche. Era pra minha mãe ir. Minha mãe me ligou. Tá ligado? Falando, Léo, já busca ela pra mim? Imagina que era minha irmã. Tá ligado? Vou ligar pra minha mãe aqui e falar... Marcos, olha só a sua irmã, ela é viciada em Porsche, né, mano? Mano, minha irmã, ela é apaixonada, véi. Tipo, em Porsche, ela é muito fanática. Ela é ama. Já chora só de ver, né? Ela... Sei lá o que ela tem, véi. Ela gosta muito do carro, tá ligado? Deixa eu ligar pra minha mãe. Vai ser pra abismo. Mano, se liga uma coisa, rapaziada. Eu tava com a GoPro aqui, ó. Porque eu ia gravar com a minha mãe. E minha mãe também nem sabe que eu ia de Porsche pra gravar. Valeu mais? Arruma aí que a gente vai comer. Mas ela mandou o quê? Num passageiro, sai, tchau, dirigir. Vou, tchau, dirigir. Meu Deus, não é perigoso, não? É um pouco. Mano, minha mãe não atendeu. Só que eu já cheguei aqui na escola. Então, rapaziada, chegou o grande momento. Abre o topete aí. Olha lá, ó. Ficou elegante. Mano. Eu não sei pra... Isso, será que eu tenho que ir pra cá? Ah, deixa eu passar aqui. Obrigado, moço. Mano, tô... Tô aqui. Ah, ele não deixou passar? Obrigado, hein. Por que eu não sei onde minha irmã tá? Ah, ela tá nessa rua? É, não sei. Ela saiu da escola já. Aqui é o colégio? Aqui é o colégio. Aqui? Aqui é o colégio? Acho que é. É aqui mesmo. Mas será que ela tá lá dentro? Ah, saiu o carro. Obrigado, cara. Você saiu. Mano, tô aqui na frente do colégio. E eu nem sei onde que minha irmã tá. Mas cadê as alunas? Quer dizer, cadê o povo que estudei? É que ela saiu uma aula mais cedo. Então eu acho que a sala dela saiu agora. Mano, eu tô perdidaço. Peraí, gente. Rapaziada, vai segurando. Vocês também fazem careta na hora de balancear o carro? É que nem manhã que não vai passar rímel. É. Fiquei... Mano, eu cheguei. Eu só não sei onde que minha irmã tá agora. Ai, tô nervoso? Ué. Ué? Eu vou... Eu falei isso. Ah, e ela vai se confiar muito. Não. Tipo assim. Perguntei onde você está. Você está em casa? Será? Ela fala, não, eu tô na esquina do colégio. Aí eu vou falar pra minha mãe falar assim, ó. Que ela já chegou. Aí ela vai chegar pensando que é minha mãe. Hein? Tá ligado? Tá ligado? Não, mas ela não tá combinando o plano. Minha irmã sai aqui do lado. É. A escola é logo aqui. Aí, logo, vamos. Desliguei o carro. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Ô, mulher. Entende eu. Já pensou se tivesse acontecido alguma coisa aqui comigo? Minha mãe não me atende, véi. Vê se ela falou com você. É, amiga, você ia. Vê, agora eu vou pegar ela. Rapaziada, eu tô aqui na frente. Não, tô aonde? Aqui fora. Rapaziadinha, tô aqui, mano. Meu Deus do céu. Olha que carro lindo. Bom, rapaziada, minha mãe não atendeu o smartphone. Mas é o seguinte, parei o carro aqui. Eu tenho um plano. Segura aí, coronaví. Diga. Eu tenho um plano de ficar aqui na frente, esperando ela chegar, tá ligado? Dali tem logo um chiquinho pra ela tomar um sorvetinho. Nossa, Delice. Ou a gente pode entrar dentro da escola e pegar minha irmã no flagra. Mas que ela tá lá dela? Ela tem um crush. Ela saiu, ela deve estar dentro da escola. Ah, eu tô ali. Ah, minha irmã, eu tô rolando um plano, minha irmã. Não, cara, eu tô rolando um plano de ferrado. Tita do céu, eu tô rolando um plano. Pra pegar você com o seu crush, que eu tô ligado. E você tá... Mano, que que... Que que é isso? Isso. O quê? No seu dedo. Ai, caramba. Ai, não estudo. É eu. Ah, tá. É da minha... É da minha amiga. É da sua amiga? Ah, tem logo que eu ia esquecer. É da minha... Que... Entendi. Tá vendo? Como que eu queria te pegar no flagra? E ela que... Mano, e ela tava vendo o outro plano, mas eu peguei. É seu mesmo? É dela mesmo. De verdade? É. É. É a sua luta. Petrícia do céu. Olha. Eu vim aqui te buscar de porte, que te fazer uma surpresa. Eu fiz realmente uma surpresa. Por quê? Porque a mocinha saiu mais cedo e a mãe falou pra mim te buscar. Aí eu liguei pra ela. Falei, mãe, tem que ter uma lavada pra mim te buscar. Tá bom. É, e eu tava indo lá em casa gravar um vídeo com a mãe. Com a Porsche. Só que ela não sabe o que é com a Porsche. Aí ela falou, vai lá buscar a Tita. Olá. Ai, Tita. O que que eu faço com você? A gente já vê ele mesmo? O quê? Quem? Hã? Você... Hã? Hã? A gente vai encontrar com a pessoa? Que pessoa? Ah, que você falou, ah, vamos encontrar seu cron, eu fiquei tão feliz. Puxa, eu tô dementeando. Tá louca, Letícia? Você vai pra casa, vai da mãe, né? Vai te levar embora, entra no carro. Eu vim te buscar de Porsche aqui. Ah, tá. Uh! Você vai morrer. Mano, tô pegando... Eu pensei... Hã? Você falou, ó, na minha cabeça, eu pensei assim. Ah, a gente vai sair daqui e a gente vai encontrar... Não, a gente vai pra casa. A gente vai pra casa. Ah, vamos pra casa, então. Letícia? O que você achou de eu vir te buscar na escola de Porsche? É sensível. Mesmo? Tá, eu tô de olho no cê, hein, menina. Eu tô de olho no cê. Eu acho que eu não sei também. Eu tô de olho no cê, Letícia. Eu acho que eu não sei também. Eu sei o quê? Vai pra dentro do carro aqui agora. A próxima vez eu vou te buscar de chevette. Ah! Sem teto, capotado. Eu tô de olho no cê. Letícia do céu. Gostou? Eu vim fazer uma surpresa pra você. É, mocinha, eu vou te levar pra casa. E olha, eu vou contar pra mãe que você tava de aliança, tá bom? Mas não é culpa minha. Eu vou contar pra mãe. Ó, deixa eu explicar. Deixa eu explicar pra você. Aquela aliança é sua ou não é? É da menina. Eu vou entrar aí. É da menina, é da menina. Pense que me engana, é da menina. Eu falei, o que que é isso na sua mão? Ela, o quê? Nunca te vi com aliança assim? Você usa só na escola? Não, deixa eu explicar pra você. Ah, pera. Não, eu vou só explicar bem explicadinho isso aqui. Ó, eu vim te buscar de Porsche, fazer uma surpresa. É demais. Ó, deixa eu explicar. Tem muita gente querendo ficar comigo nesse mundo, entendeu? É tipo, né? Passa. É sério? Amei. Aí eles perguntam assim, ah, fica com esse menino aqui? Eu falei, de aliança, namoro. Aí é por isso que eu uso. Então você usa uma aliança, você usa uma aliança fake. Exatamente, agora todo mundo sabe. Ah, então tá bom, então. Agora é de mentira a aliança? É de mentira, eu tô vambora. Então você usa a aliança pra não ficar com ninguém? É. Mas por que você não quer ficar com ninguém? Pra você ter uma pessoa. É, na minha cabeça eu tenho uma. Ué? Você foi a mesma coisa. O quê? A mesma coisa é nada, pode ficar de boa aí, ó. Vamos embora. Não, ela é boa, ela é esperta essa menina aí. Você quer a janela? Não. Ah, tá. Mas a aliança é de quem? É da menina. Amém por tudo, aqui ó, aqui ó. Amém? Não, peraí, e daí essa menina fica sem aliança. A menina fica sem aliança. Vai lá pegar todo mundo. E ela realmente namora, de verdade, ela tá sem aliança. Mas ela namora? Ela namora também. É, ela também é um golpe, quer dizer, ela... É, ela é uma coisa que eu, certeza. Olha, seis meninas, seis vezes é complicado, hein. Meu Deus do céu. Então quando nós estávamos na época da escola, a gente pedia pra ficar com alguém, ela tinha aliança, falava que namorava, era mentira. Era mentira? É, Miquel! Ah, eu... Foi papé a nossa vida inteira. Foi, véi. Rapaziada, eu vim buscar aqui minha irmã, mano, de Porsche. Foi, Miquel. Foi uma surpresa ou não foi? Mano, eu não acreditei. Ele tava comendo ali em cima, quando eu vi. Não, eu, quando eu vi, não acreditei. Minha irmã tá bolando o plano, nós entrando no colégio. Aí eu falei, Coronado, vamos fazer o seguinte, minha irmã tá tendo um crush, tá ligado? Mas vai entrar dentro do colégio e ver se ela tá com ele. Na hora que eu tava falando isso, você tava aqui do lado. Ainda bem que você tava com duas, três meninas. Mas e se você tivesse com a mãozinha dada? Nossa, se tivesse com o moleque Letícia, ia arrebentar o seguinte. Não, mas, nossa senhora, eu não acreditei. Porque, nossa, nem imaginava que você ia me buscar de Porsche, parceiro. Sério? Não. Olha o Porsche, tá o carro. Tá forte. Tá forte ou não dá? Tá muito forte. Vamos então? Vamos. Ó, vou te levar pra casa. Bora. Qual? Da mãe. Ah, tá. Eu disse que era sua. Não, não vai pra casa da mãe, porque a mãe também vai lá de Porsche hoje. Ela vai dirigir. Vai? Uhum. Eu vou deixar a mãe dirigir, só que ela não sabe. Eu só falei que eu tava indo lá. Mano. Tá feliz? Aham. Nossa, eu não tô acreditando. Ó, eu acho que a minha irmã tá assustada e feliz ao mesmo tempo. Claro que eu tô falando de Porsche. Não, mas antes você tava assustada porque eu fui pra sua escola. Eu falei que ia dar uma porrada aqui em mim e falei, mas você tá de vez com ele? Não, não. Não, não. Eu tô de nada. Eu chego na escola, velho. Eu chego na escola, minha irmã tá saindo. Não, não. Esse trombou, tá ligado? Eu achei ela e ela me achou. Eu falei, ó que eu achei. Ó que eu achei. Rapaziada, vamos partir pra casa. E lá em casa, Letícia, eu vou contar tudo pra mãe. Deixa quieto isso, vai, por favor. Esse nosso segredinho. Então é isso, rapaziada. Tá vindo pra casa da minha mãe. E Tita, gostou que eu fui te ver na escola? Mano, eu tô muito feliz. Help. E ainda mais de Porsche. A mãe que me contou. Sério? Que você saiu na aula mais cedo. É, eu nem sabia também. Então é isso, rapaziada. Partiu pra casa da minha mãe. Deixa eu segurar a câmera aí que eu vou dar uma acelerada pra você ver a Porsche. Como que ficou. Demorou? Eu não tenho que vergonha de cair, porque eu tô muito forte. Ó. Ó, segura. Nossa. Segura a raseada. Eu achei que... Eu tinha dado de ponta a cabeça, Letícia. Tá aqui certa agora. Ó, o cameraman grava tudo errado. Grava direito, né? Grava direito, Letícia. Ai, mas... Eu quero segurar aí alguém. Vamos lá. Ficou top ou não ficou? Ficou top. Te busquei com estilo ou não busquei? Busquei com estilo. Ó, a próxima vez que eu for te buscar ou te levar, eu vou ir no horário, tipo, que você sair ou entrar pra... Pegar todo mundo. Pegar a reação das suas amigas. É, deixa eu falar. E os moleques aí. Tu viu neles aí. Moleque. Você não conversa com moleque não, né? Não. Só demorou pra você. Só meninas. É, mas isso aí. As meninas é tudo... É, as meninas é top. Os moleques aqui é tudo safado, moleque. Mas os amigos gays, seus maneiros. Opa, é que é gay, né? A danciou. Ó ela, velho. É muito gofo, mano. É muito gofo, velho. Rapaziada, vamos partir pra casa da minha mãe. Busquei a minha irmã na escola de Porsche e peguei ela no flagra mais um tempo. E hoje foi o meu primeiro dia de aula, você sabia? Sério? Foi. Por isso que a mãe mandou eu buscar. Por isso que teve aula vaga. É, os professores nem estão vindo pra escola ainda. É, a gente tá de férias. Mano, partiu, mano. Tito, quero mostrar uma coisa pra você. Ai, meu coração tá saindo a mão. Gostou? Gostei. Nossa, quando eu tô saindo a boca, parece... Com o top ele ficou? Ficou, tipo, batendo assim, e lá. Ah, lá. Gostou? Muito mais, muito mais. Letícia, lembra da época que eu te levava na escola? E aí? É, mal cota, lá perto do... Perto de casa. E agora? Mano, foi muito louco. Porque eu sempre comecei a gravar um vídeo com a minha irmã, rapaziada. É, levando ela pra escola, tá ligado? Eu sou o lado da Hornet, eu tinha uma Hornet. Eu tenho até hoje. E, mano, eu falei... Mano, por que eu não gravo um vídeo levando a minha irmã de Hornet pro colégio, tá ligado? Eu acho que vai ser muito da hora a reação da rapaziada. É igual, tipo, essa reação, tá ligado? Puxa, é. Mano, ou para, olha, dá tchau, tá ligado? E, mano, eu, depois de fazer muito isso, eu tenho uma Porsche, eu tô gravando o mesmo vídeo que a gente gravava, tipo, há três, quatro anos atrás, né, Tita? Uma massa, hein? Foi um bagulho muito louco, mano, é uma nostalgia, porque... Trata de Porsche hoje, caralho, o bagulho mudou. É tudo diferente. Então, parabéns. Legal, né, Tita? Parabéns, Marinho. Olha lá. Mano, caralho, meu pescoço vai pra chegar aí pra trás e é mó ruim. Juro, Deus. Tem que segurar o pescoço. Grava sim, Coro. É, então. Eu acelerei a câmera das duas outras manas que eu ergo. Você é que pegou no vídeo? Pegou, tá gravando. Mas eu não tinha nem quando ela segurar o jeito que ela tava ali. Não, mas eu acelerei, sabe por quê? Pra lá ver que o palco tá... Tá forte. Mas é que eu gostei, mano, eu vou segurar o quê? Eu vou segurar na câmera que eu vou pegar e churro. Tita, o carro dos seus sonhos tá aqui. Sua mãe vai dirigir. E depois, você. Mas tá muito difícil pra você falar isso também é que tá bom, hein, seu pai? Por quê? O que? O que? O que? O que? O que? O que? É, imagina mesmo. É a brincadeira. Rapaziada, cheguei aqui na casa da minha mãe já. Tá? Mano, olha o barulho desse açudezinho que gostoso. Mano, tudo certo? Letícia tá em casa. Uh! Você tá maluco, velho. Gostou? Gostei. Gostei. Cadê a mãe agora? Que era pra eu ter vindo aqui? Tá pronta. E aí, mãe? Busquei a Tita de Porsche. Ó, ela achou incrível. Incrível demais. Aí vem cá. Eu também, né? Ela adorou muito. Tipo assim, ela não é boba nem nada, tal, tal. Mas na hora que eu peguei ela no Fraga de Aliança na Mão no colégio, ela esqueceu tudo. Ai, porta, dá pra lá. Ela esqueceu até que tava de Porsche. Mentira. Parece uma boquinha. Cheguei. Tá gaguejando igual a boquinha? Tá gaguejando, gaguejou? Oi? Igual a boquinha? É mesmo. Olha aqui, você é bem de Porsche. Ela uuuui. E eu falei essa nessa. Ela uuuui. Como assim? Mas ele tem, Bianca. Ela falou que ela é de uma amiga dela. Peça desculpa, eu já passei. É, é, é. É, é, é. Não é personal. Bom, então é o seguinte. Letícia. Tá, vai, segura aqui. E aí, como que foi? Tá entregue. Gostou, gatinho? É, mas peraí. O cara, mãe, não é ele? Por que eu tô trabalhando aqui? É verdade, Cron, assim pra você. É, né? Aí, deixa eu segurar. Vem cá. Você não pagou o salário dele, por isso. Não paguei, mãe. É, então vai. Tá, segura. Mãe, a Letícia viu a Porsche no carro. É forte demais. E agora, mãe? É a sua vez. E é a vez? Sua vez. Ainda vai buscar você no colégio. Você não trabalha agora. Eu trabalho em casa, ó. Tô te buscando aqui. É. Tô te buscando aqui, mãe. E aí, vamos lá. Volta ou vamos? De verdade? Agora? Agora. Você nem tem roupa pra dar nesse carro? Eu nem tenho roupa, percebe? O Léo também não, por isso que ele veio assim. Eu vim desse dia. Talvez quando eu não vim trabalhar, mãe. Ah, por isso que eu tô assim. Tô largado. Léo é largado. Rapaziada, então é isso. Letícia, gostou de vir de carro? Tomei demais. Bem, obrigada. Muito? Dá um beijo aqui. Ó. Obrigada, obrigada. Tô de olho no cem, hein? Eu também, até que eu não sei. Vou estar te espionando agora no colégio. Eu também, até que eu sei também. Vou estar de olho nela no colégio. Então é isso, rapaziada. Vou deixar um sininho pra quem você gostou. Deixe muito like agora, mano. É a vez da minha mãe andar de Porsche, mano. Então é isso. Valeu, falou. Tchau.